A votação das emendas do plano diretor sai ou não ainda nesta legislatura. De acordo com o vereador Nitinho, todo o processo deveria ser adiado para o próximo ano. O prefeito eleito, João Alves Filho, afirmou em campanha que faria modificações no plano. O vereador do mesmo partido se posiciona a favor. Isso era um desejo do prefeito João Alves Filho antes da eleição. Na eleição já dizia que queria realmente anular todas as emendas que fossem votadas aqui na Câmara do Cajú. Mas como não pode passar por cima da Câmara, seria melhor os vereadores terem prudência e esperar a nova legislatura para que o futuro prefeito pudesse fazer um plano realmente votado para o interesse coletivo. Até porque o João Alves Filho tem vários projetos para mobilidade urbana, vários projetos para ambiental. O vereador Jailton Santana argumenta que com a grande renovação da Câmara Municipal, isto se torna ainda mais urgente. O plano diretor já está na Câmara Municipal há algum tempo. E evidentemente que deixando para o próximo ano, muitos vereadores que foram eleitos para o seu primeiro mandato não terão ciência do que está no plano diretor. Então vai levar mais um outro tempo aqui na casa. Eu acredito que vá ser prejudicial para o povo de Aracaju, porque a perspectiva de que esse plano fosse votado imediato é revisão do plano diretor e se prolongar por mais algum tempo só vai prejudicar o desenvolvimento de Aracaju. Tem que ser votado. Não tem como deixar para o próximo ano. Se nós estamos votando às pressas do calor da madrugada, do calor das emoções, do próprio período eleitoral e nós deixamos de votar, eu fui inclusive contra a forma como estava sendo conduzido a votação. Agora todo mundo tranquilo, a eleição já passou, agora nós temos o dever, ganhamos para isso. Nós somos porta-voz da sociedade Aracajuana, somos remunerados e estamos aqui até 31 de dezembro. Portanto, temos a obrigação de votar o que tem na casa. E o que mais tem na casa, de importante, é o plano diretor. As votações das emendas do plano diretor deram início em julho deste ano e foram divididas em dois lotes. Mais de 170 foram aprovadas. A população participou da revisão do plano por meio de 33 plenárias realizadas em bairros da capital. Mas o vereador Emerson Ferreira reuniu a assessoria jurídica para anular todas as votações. Alegou que o processo feriu o regimento interno da casa. Tudo que nós votamos aqui de emenda, tudo foi anulado. Então precisamos votar respeitando o regimento, se não o que aprovarmos fica passível de ilegalidade. E quando votarmos, temos que estar discutindo o mérito e a imprensa nesse papel de ser a grande tradutora para a população da qualidade do que nós estamos aprovando. E a população, o grande julgador final e o grande beneficiário ou não de tudo que a gente vem aprovar aqui. Esse plano diretor é dessa legislatura. Se quiserem votar contra, votem. Se quiserem tirar o coro deles. Se quiserem não votar, não votem. Agora eu vou colocar na pátria para votarmos. Se depois quiserem fazer mudança, façam. É normal o debate. O poder legislativo é isso. Lei, você muda. Se tiver maioria, muda. Não tem nenhum problema. Agora eu acho que essa legislatura tem esse compromisso de votar o plano diretor aqui no município de Aracajú.